Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos ver quanto que a Ferrari faz com o litro. É lógico que, tipo assim, não é uma coisa que os donos de Ferrari estão tão preocupados, até porque, pô, os caras pagam caro no carro e tal, mas é um carro mais pra dar rolê do que pra usar de daily, então os caras estão um pouco se lixando pra consumo. Só que é uma dúvida de muita gente, tipo assim, todo mundo quer saber quanto que esse carro faz com o litro. Porque, mano, é um V8 que acelera muito, tipo assim, muito forte, gira muito e é um câmbio curto. Então é tudo pra ser uma bosta de economia. E vamos ver o quão absurdo é a economia desse carro. E eu também vou ver, quero fazer a conta com vocês, de quanto que o dono provavelmente já gastou de combustível nesse carro. Tipo assim, durante toda a vida desse carro, dos antigos donos e tudo mais, quanto que já foi gasto de combustível comparado com o preço de hoje, tá? Vou pegar, tipo, mais ou menos o preço de hoje e vou multiplicar por, é, pela... Vou fazer a conta lá, vocês vão entender, eu só vou explicar, agora eu vou bugar tudo. Mas é isso aí, se inscrevam no canal, galera, que todo dia tem vídeo novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente, são vários project cars, são vários carros legais, muito carro exótico, então deixa o like pra dar aquela força aí. E vamos lá, vamos abastecer. É o seguinte, ó, isso aqui é uma Ferrari, uma F430 Spyder. É um motor V8 4.3 de 490 cavalos. Unido a esse câmbio aqui, que é um seis marchas, é, tipo, é, ele é automatizado, digamos, né? Porque você bate no pedal shift aqui, só porque eu tô falando, ele não tá querendo bater marcha. Aí que ele tá no modo, no modo de neve, que ele tá, acho que ele nem funciona, ó. Ó, vou deixar agora no esporte, ó. Ó, você bate nos pedal shift aqui, ó. Ele troca de marcha instantaneamente, quase. Ah, pelo amor de Deus, ninguém bate em mim atrás. Vai parar aqui, tio, cuidado aí. Mano, eu tenho medo disso, na moral. Imagina alguém se chapuletar a Ferrari atrás, é louco, parça, já me ferra tudo, já. Ah, mano, por que que a marginal vai parar? Justo agora. Então, esse carro aqui, eu usei um uso bem misto desse combustível que tá aqui. Eu rodei na estrada, eu rodei na cidade, eu acelerei, eu andei de boa, então foi um uso bem misto mesmo. A maior parte do tempo eu estava acelerando, tá, nesse último tanque agora, porque eu apasteci ontem, seis horas da tarde. E agora é, tipo, meio dia. Então, foi menos de um dia aí e já acabou, já, tipo, tava com um quarto já. Eu não vou deixar zerar muito, porque eu tenho medo de ficar na rua com esse carro, como eu quero gravar pra vocês, então eu não vou ficar abusando da sorte. Eu vou rodar um pouco aqui, provavelmente vai abaixar um pouco mais, porque a gente tá indo... A gente vai num posto que é um pouco longe lá, abacê, que eu tô indo pra vindo da Europa dar um rolezão. É... E assim, ó, até agora a gente rodou 161km e tá um quarto. A gente só vai saber exatamente quanto que ele bebeu fazendo na bomba mesmo. Mas assim, eu chuto... Eu chuto, tá, o meu chute é 1.7km por litro. Quanto você chuta, cara? É. Quantos quilômetros por litro você acha que isso aqui vai fazer? Dois. Dois? Então, vamos ver. Um ponto. Um ponto nove? Eu chuto um ponto sete, ela é um ponto nove. De tabela, na tabela dele, tipo, na descrição e tal, fala que faz três na cidade e acho que cinco na estrada. Eu fiz um uso misto, só que a maior parte que eu tava na estrada, eu tava acelerando. Então, tipo, não foi, não é um uso de estrada, tá ligado? Uma coisa que faz esse carro beber muito é o câmbio. Como esse câmbio é curto e tem, tipo, só seis marchas, né, pros câmbios atuais, é um câmbio que não é nada favorável pra economia. E você vê que ele fica jogando, ele sempre, vou deixar de jogar no modo neve aqui pra ele ficar o mais econômico possível. Ele sempre fica jogando marcha, então, ele nunca, tipo, tá em sexta marcha certinho, do jeito que é pra ser econômico. Ele baixou de dois mil giros, ele joga marcha já. Então, bebe pra caralho o bagulho. Ó, tem uma porxita aqui do lado. Conversível ainda. Boxterzinha. Esses carros já são bem mais econômicos, tipo assim, a galera fala que faz cinco, seis com isso aí na cidade, o que é de boa. Isso aqui, além de tudo, ainda usa só pódio. Então, você imagina, só pode bater na pódio e o bagulho bebe com força. Então, assim, economia realmente não é o forte desse carrinho aqui. Eu já gastei com ele, eu andei dois dias só com o carro, tá, galera, até agora. Só andei dois dias e eu já gastei mil e... quase mil e quatrocentos reais de combustível com o carro. Só que eu não fiz a média dele ainda, agora vai ser a primeira vez. Dá uma brincadinha aqui. Não precisa ficar na dor da direita, não. É aquela parte ali que bifurga só o viaduto ali, que não muda nada. Esse carro aqui, aqui é bom a visão dele. Pra trás, de capota fechada, nossa, é uma bosta. Você não enxerga nada aqui atrás, aí eu tenho muito ponto cego. Mas, pelo menos a parte da frente você enxerga bem. Vou ficar nas fajulaca aqui, geralmente empaca. Tem só duas. Tem um radar na frente, 90 por hora. Que horas são agora? Minha segunda esquerda, eu preciso ficar. Tá, eu vou ficar. Minha segunda esquerda, eu preciso ficar. Nossa, o cara não deve estar mais ali. Então, essa aqui é a andada mais soviética da Ferrari. Aí, isso aqui é o que a gente tem andado, então vai beber bastante. Tem muito o que fazer, não. Eu não vou seguir o caminho, eu vou passar um pouquinho ali. Vou virar ali onde o Cerato vira. A aceleradinha na altura não pode faltar, né? Agora, tem um caminho, eu vou passar um esse crash, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Essas ruas aqui são bem legais pra acelerar Ai, droga, eu sempre esqueço desse Pump desgraçado Eu vou levantar um pouquinho a frente desse carro Vou levantar mais um dedinho Aí o carro vai ficar mais alto, vai ficar mais fácil De usá-lo, digamos Andamos mais um pouquinho Gastou mais um pouquinho de combustível Abaixou mais um pauzinho agora Parar ali no posto já A gente abastece E aí, estão curiosos? Ó, estão curiosos? Deixa aí nos comentários Quanto vocês acham que vai ficar Caralho, que M2 bonita da pega O Ias rodinha daquela M2 ali É louco, que parte está linda De parar de frente pra cá Fica mais fácil Vou parar aqui, ontem eu abasteci aqui Quero parar no outro lado Ah, é aquela M2 com as Pars de fibra de carbono Abastece ali? Deixa eu ver Abastece ali? Tudo bom? Bom dia Boa tarde Completar na pod, por favor Eu zirei na última abastecida Né, lá 170 Kilômetros 170 Dividido por 70 litros Vai, 71 71 71 2.4 Mano Não foi ruim Não foi ruim Eu achei que ia ser bem pior que isso Tudo bem que a gente pegou a estrada, né Tipo assim Se fizesse só na cidade A maior parte desse KM Eu rodei na estrada Querendo ou não Porque ontem eu tinha Eu saí daqui da cidade hoje Eu tava com acho que 40 quilômetros rodados E agora eu tô com 170 Então 130 quilômetros eu rodei de estrada Aí o consumo deve melhorar um pouco Mas Não achei ruim não Eu achei que fosse Fosse até pior 4 quilômetros com litro Ah, 4 não, né 2 ponto 2 ponto alguma coisa Dá pra Dá pra usar de dele, vai 2.4 quilômetros com litro na pódio Dá pra Dá pra usar de dele Ah não, caralho Tá em milhas o bagulho ali Verdade Caralho Nossa senhora Não, calma lá Eu fiz merda ali Calma lá É melhor do que a gente imaginava Vai dar É 170 Vezes 1.6 Agora sim Dividido por Por 71 3.8 Não, bom pra caramba Não, bom pra caramba Ô, eu errei O painel dela marca em milhas Ela fez 3.8 3.8 Melhorou, hein É, tá bom pra caramba Dá na moralzinha ou... Não, acelerando, né Quem que ia dar na moralzinha? Não dá Não dá O bagulho é feito pra acelerar Caraca Sério mesmo Não foi de sacanagem isso aqui não Mas é Eu achei que Não achei que fosse fazer tudo isso não Eu viajei no KM 170 milhas, né Dá mais Amor Deixa eu apertar aqui o painel dela Vamos ver quanto que ela já gastou de combustível até hoje Quer ver? Ó Ela deu 12.190 milhas Ó 12.190 190 Vezes 1.6 Que é as milhas 19.500 quilômetros 19.500 quilômetros É... Dividir pelo... Pelo tanto que ela faz com litro Vai, vamos... Vamos dividir ela por... Por 4, vai Não, por 3 Vamos por 4 Vamos dividir por 4 Que é mais ou menos andando mais de boa Ou vamos dividir por 3.4 3.4 Foi o que a gente fez agora 5.700 litros Que ela... Que ela gastaria É... Vezes Aqui tá 6 6.69 Mas já foi mais barato Então eu vou colocar 6.50 Já gastou 37 mil Só em pódio, velho Pra rodar o que ela já rodou Tipo assim, pô São 13 anos, né Mas pra ela rodar o que ela já rodou aqui São 37 mil reais De pódio Meu amigo Ai, ai Mas eu tava... Eu tava comendo barriga Eu achei que o painel ali fosse em KM E eu tava achando que ela bebia muito mais Não bebe Não bebe tudo isso não É... Até que é... Até que é tranquilo O rolê até que é tranquilo 3.0 Até fazer a conta de novo Eu sou... Eu tenho... Eu tenho dislexia, tá galera Tô zoando Mas é... Eu sou bem... Eu sou bem ruim com isso, ó 170 70 vezes 1.6 Dividido por... 70 litros 71 71 litros É... 3.8 3.8, velho É muito bom 3.8 tonos com litro aí No carro Que... Como eu falei pra vocês Ele tem tudo pra não ser econômico Esse carro aqui Tudo, tudo O câmbio não é pra ser econômico O motor não é pra ser econômico O injeção não é direta É... Só usa pódio Então bebe... Tipo assim, é... O pódio, querendo ou não É muito mais caro pra abastecer Tudo Tudo nesse carro aqui É feito pra beber E mesmo assim É relativamente econômico É... Eu usaria de dele, velho Porque assim Fazendo... Vamos arredondar pra 4 Vai 3.8, 4 quilômetros com litro Meu Gol faz isso no álcool Então se você pensar Põe um Gol Turbo E faz isso no álcool E uma Ferrari Faz isso na pódio Não é... Não é... Não é nada... Nada mal Nada mal Eu... Eu esperava... Eu esperava que ia ser pior Eu vou fazer de novo Um só rodando na cidade Um rodando 100% na cidade Depois Porque esse aqui foi Foi mais estrada do que a cidade Aí eu acho que ela vai beber mais É... E aí eu acho que vai ser Vai ser pior ainda o consumo Se inscreva no canal, galera Que todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Todo dia atrás de coisas novas De project cards diferentes De carros legais Deixa o like no vídeo aí E valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo Tchau